Os 20% não acreditem, os 20% é isso que eu vou dizer agora, que é o seguinte, para o desenvolvimento capitalista inglês, era preciso produzir alimentos. Começa um processo gigantesco da revolução industrial, precisa produzir alimentos. Vocês sabem que a Inglaterra não se notabiliza precisamente por ter terras férteis e em abundância, ao contrário. Aquela tripinha lá, aquele horror, aquilo é assim, futebol horroroso, os pães fecham meia-noite, é tudo ruim lá, tem um monte de coisa ruim. Aí o que acontece? Aquele inglês que eles colocam para dentro, estão comendo, é tudo ruim lá na Inglaterra, aquela temperatura horrorosa, não viagem para a Inglaterra. Olha a comida aqui, olha o chefe do departamento falando, a comida é um horror, é tudo ruim na Inglaterra. Então o cara diz assim, viaja para Recife, Quito, Venezuela, isso aí é uma maravilha. Cuba, se o pessoal pagar a passagem, eu vou de novo, vai para Cuba, eu vou. Teria teteto lá. Então o que acontece? Volta aqui, economia política, os caras dizem assim, precisa fazer industrialização, então precisa fazer uma coisa muito importante, que era produzir alimentos. É claro, a Inglaterra foi lá e começou a produzir alimentos, porque primeiro nas terras férteis, mas as terras férteis acabavam rapidamente. Então o que que acontecia, o tema da renda da terra é esse, é que para tirar uma quantidade de alimento cada vez maior ou igual quantidade, teria que se colocar uma quantidade de trabalho cada vez maior, era muito dispendioso. Por isso que a Inglaterra parte imediatamente para duas missões. Uma, tomar todas as terras dos irlandeses. 16, 16, 16, nossa, para fazer o que? Para plantar batata. Daqui, e aí os ingleses vão lá. Claro, todo mundo acha que é um conflito entre católicos e protestantes, não tem nada que ver. Os protestantes estavam lá invadindo, os católicos disseram, eles vêm pegar nossa terra, lá vem o demo, e o outro diz, nós vamos acabar com o demo, e a religiosa quer uma guerra pela terra, óbvio. É mais fácil explicar para uma massa que está vindo outra demo e que tem a salvação no outro lado. Não dá para explicar muito. Olha, a renda da terra dos ingleses era muito dispendioso, então eles vão fazer isso e vão pegar essa força de trabalho aqui e mandar para Londres. E como mostrava a Inglaterra, um irlandês ia trabalhar numa indústria, o inglês trabalhava que nem um cavalo e comia uma batata por dia. Tem que fazer a indústria. A industrialização é aquele cenário de horrores, mulheres, crianças, uma pancadaria total. Marx não escreveu o capital assim, olhou aqui e disse, nossa, isso aqui é uma carnificina completa. Bom, voltando ao tema da renda da terra, é o seguinte, a Inglaterra precisava fazer isso. Então, ela tinha que fazer uma espécie de, ela liquidou os grandes proprietários de terra, com a expansão para fora e também com uma coisa, o Ricardo defendia o livre comércio. Então, olha o que é o livre comércio, esses abobados aí dos estudantes pela liberdade, MBL, são os ignorantes, ignorância assim sobre o desenvolvimento capitalista inglês, que é de doer, é de doer. Uma ignorância sobre o desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos, que é de chorar, é de chorar. Esses países praticaram um completo protecionismo, não existe capitalismo sem protecionismo, não existe na história do planeta. Nem existiu o ciclo de domínio de Amsterdã, dos holandeses, não existiu com os Estados Unidos, e não existe com os Estados Unidos. Vai tentar vender um pé de alface. Aliás, esses MBL que estão falando assim, vai vender lá para os Estados Unidos para ver o que é fácil. Sai com um caixeira, tenta colocar um pé de alface lá. Eles inventam até que tem um problema de segurança, que pode ter, é uma loucura. Então, os ingleses tinham que fazer isso. E aí fizeram o que? Fizeram o mecanismo claro deles, que é fazer o livre comércio. O livre comércio para a Inglaterra significava uma coisa só, importar grãos, porque era muito caro. Então, os ingleses, o livre cambismo inglês, não implicava em alguém vender máquina lá para a Inglaterra, de jeito nenhum. E nem a Inglaterra exportar máquinas. As máquinas começaram a ser exportadas na Inglaterra só em 1843, lá tardiamente, não antes. Nem exportava. A Inglaterra praticava o livre comércio dela, o livre cambismo dela, sim. A necessidade da Inglaterra importar grãos. Por quê? Isso está não só na economia política inglesa, está até no capítulo 6 dos princípios da economia política de Ricardo. Ricardo, o grande nome da economia política inglesa. O burguês, a concepção burguesa mais acabada, aquele que o Marx disse, esse aqui é o principal economista do nosso tempo. O Ricardo dizia o seguinte, comércio exterior inglês, para que serve para fazer, nós gastamos aqui a moeda inglesa para comprar só aquilo que a classe operária consome. Vou repetir. O comércio exterior inglês não era para comprar água francesa. Nem caviar. E nem as bolsas das madames. O Ricardo, se estivesse aqui, fechava os shoppings. Fecha tudo isso aí. O que vão importar? Vão importar. Vinho e trigo da Argentina. Nada mais. Por quê? Porque a classe operária vai precisar de alimento barato. Porque o alimento barato faz uma desvalorização dos bens salários com o mesmo salário. A classe operária inglesa compra os mesmos bens e não força a contradição contra o lucro. Salário baixo, lucro elevado. Então, a Inglaterra só importava aquilo que os trabalhadores consumiam. Porque tornava a reprodução da força de trabalho mais barata. Mais barata significa que os trabalhadores, com o mesmo salário, poderiam comprar mais bens, que vinham importados com preço mais barato, e não pressionava os salários para cima, que jogava contra o lucro dos capitalistas ingleses. Então, o Cepalino olhava aquilo e dizia assim, opa, aqui nós temos que fazer uma coisa. Para fomentar a industrialização, tem que fazer a reforma agrária. Para quê? Para produzir alimentos. Lição básica de hoje, meus camaradas. primeiros. Observe o seguinte, 70% do que o brasileiro come vem da agricultura familiar. 37% da pressão inflacionária vem de alimentos. Então, uma boa estratégia de controle inflacionário seria o seguinte, fazer a reforma agrária. Produzir alimento em quantidades. Produzir alimento em quantidades. Para quê? Para garantir não só um padrão de alimentação melhor, que é um horror que está acontecendo no Brasil, mas produzir alimento em abundância para fazer o quê? Para alimentar os trabalhadores. E ter um custo de reprodução nesse aspecto muito baixo. Mas o que se faz aqui? Se fomenta uma agricultura de exportação. Isso não era estranho na economia política inglesa. O William Pett, que estava escrevendo em 1662, observava e dizia assim, olha, aqui na Inglaterra, na Irlanda acontece o que... Economista, quando não sabe explicar, chama de paradoxo. Paradoxo da exportação. Ele não quer explicar, ele quer ocultar. Tem o paradoxo da exportação. Qual é a explicação? A Irlanda exporta muito importante para a Inglaterra e empobrece. Ele chama de paradoxo. Exportação é, falou, é idiota. O sujeito que fica, ah, exportação é muito importante. Eu sou bem ignorante de... Ou o despachante de porto, que aí eu até entendo, o sujeito ganha-pão lá de despachante de porto, advoga para a empresa de containers, aí está certo, elogiar. Mas os outros, ah, que bom, exportação. E tu ganha alguma coisa? Não, por que tu está feliz com isso, cara? O superávit comercial de 40 bi. Ah, para quê? E eu já disse ontem, esse orgulho exportador do latifundo ainda nos devolve o Luan Santana, o sertanejo universitário, tudo isso aí que é uma loucura. Bom, a Cepal aprendeu com o desenvolvimento capitalista inglesa. Para o desenvolvimento capitalista é necessária produção de alimentos em abundância. Para quem? Para o consumo da classe operária. Para permitir um padrão de reprodução da força de trabalho que não force o salário para cima. Quer dizer que os bens e salários são desvalorizados. Então, nesse contexto, a Cepal disse, bom, temos que fazer a reforma agrária. Por que tem que fazer a reforma agrária? Porque toda a economia colonial dos países latino-americanos era o fortalecimento do latifúndio, e mesmo depois da independência, era o fortalecimento do latifúndio, a concentração da propriedade fundiária e a economia exportadora. Então, a Cepal tem que fazer a reforma agrária. Isso a Cepal chamava de uma reforma estrutural. Isso que se chamava de reformas. As reformas, as reformas da Cepal, as reformas que informaram o governo João Goulart, a reforma. Qual reforma do governo João Goulart? A reforma agrária. Qual reforma? A reforma urbana, que era dividir a propriedade urbana, impedir a especulação, dar casa digna para todos, etc. Uma lógica de ocupação do espaço urbano, não bárbara, como nós temos, etc. As reformas cepalinas eram uma tentativa, uma pretensão de ordenar o desenvolvimento capitalista, eliminando as remanescências supostamente feudais, o atraso e uma brutal perspectiva de modernização do sistema capitalista. Então, a Cepal tem esse otimismo burguês, óbvio, de fazer os países sair da condição de país subdesenvolvido para chegar ao país desenvolvimento, mas junto com políticas que tocavam nos problemas reais. Um, por exemplo, eu poderia me estender mais, mas como isso não é de interesse aqui, cada um tem que ir lá buscar, vou dar uma mensagem a dois. Um, é preciso fazer reforma agrária. Então, é preciso bater no proprietário de terra. É preciso fazer produção de alimentos para a classe trabalhadora consumir. Quer ver um outro problema? A Cepal diz assim, olha, tem um problema aí que o Sérgio Furtado falou, a difusão desigual do progresso técnico, tem um problema que aqui na América Latina tem força de trabalho abundante, então tem que usar tecnologias intensivas em força de trabalho. Mas se usar tecnologias intensivas em força de trabalho, perpetua o atraso tecnológico, não dá. Então, tem que incorporar tecnologia. Para isso, a Cepal formular uma coisa que já é mais... Qual a expressão que eu usaria aqui para fazer justiça, como diz o Grêmio, se ser justo com os adversários, é difícil, mas é necessário. Eu ia dizer lunático, mas não é. Idealista, chamamos assim. Chamemos assim. Era preciso ocorrer, porque nós estamos em um sistema global. A Cepal, lá de globalização, a Cepal tinha isso clarinho, clarito, assim, era... Estamos em um sistema global. É preciso haver transferência de tecnologia. Tem os monopólios, tem os grandes monopólios que controlam o mercado mundial em todas as áreas. Nós estamos integrados numa economia capitalista e é absolutamente indispensável que ocorra transferência de tecnologia. Bom, é claro que essas propostas sendo levadas à prática, elas foram mobilizando milhões. É simples. Os camponeses, quando observaram esse negócio de reforma agrária, disseram, opa, essa proposta aí é boa. É a proposta da Cepal? Vamos começar. E aí começaram aquilo que os chilenos chamam de salambrar. Tiraram o arame farpado. Aqui no Brasil, um rapaz chamado Leonel Brizola, se entusiasmou particularmente com esse tema e começou a discutir a reforma agrária. E o Miguel Arraes e o Francisco Julião, e se criaram as ligas camponesas. E o que que era isso? Era uma proposta que setores da burguesia estavam apresentando a reforma agrária para fazer a industrialização que moviam milhões de trabalhadores. Aqueles milhões abandonados, sujeitos da violência, a miséria, o abandono, a doença, a tudo. E começaram então a se empolgar pelas reformas. Milhões começaram a tentar participar da reforma porque elas tocavam no nervo de um problema real. Então, eram as chamadas reformas de base. Entendeu? Um sistema bancário, uma reforma, uma reforma destinada, por exemplo, a impedir a remessa de lucros para fora nos termos em que era feito. Quer dizer, o que que os sepalinos diziam? Tem uma produção da riqueza, que é uma produção da riqueza feita aqui. Olha isso, isso é importante. Não vinha capital de fora. O primeiro capital que vinha de fora, tá bom, veio de fora. 200 milhões de dólares, pra dar um exemplo. Isso é uma coisa bobada, hein? Isso tá aí. Um mandamento divino. Tal como o homem não vive sem respirar. Isso tá aí. O capital externo é importante. É um horror. O capital externo é um horror. Por quê? Porque, e ele dizia assim, o capital vem de fora. Tá bom, vem chegar a 200 milhões. Mas depois esse capital aqui se transformou em compra de terra, em força de trabalho e começou a produção de riqueza aqui e que superou em muito aqueles 200 milhões e não só superou aquilo, começou a mandar valor pra fora. Então, aliás, isso, eu fui ver, isso já tá lá no Adam Smith. O Adam Smith, em inglês, assim, porque o Adam Smith também é um cínico nisso. Ele fica mandando bala contra os franceses, o colonialismo francese. Ele não fala nada sobre o colonialismo inglês, quase que o colonialismo não existisse. Mas ele diz, ele dá o exemplo de Santo Domingo. Ele diz, olha Santo Domingo. Santo Domingo não foi lá a capital francesa que criou aquilo. Foi o trabalho industrioso dos colonos que estavam lá e que criaram uma riqueza, etc. É a teoria do valor trabalho. Tranquilo. Com o Smith, com o Ricard e com o Martes da Sé, colocou aqui, começa a produzir valor. Não é do capital externo, só a primeira partezinha que é. A CEPAL identificou isso e começou a dizer, olha, tem que controlar os lucros aqui. Então, tem que fazer lei de remessa de lucros. Não pode essa riqueza que é produzida aqui sair livremente. Fazer o que tem hoje aí, conta de capitais aberta. A Tigrada vai colocando pra fora. E a burguesia coloca lá. Aí os dados aí, tem dados que indicam que a burguesia brasileira tem 350 bilhões de dólares lá fora. Tem outros que dão uma cifra de 1 trilhão e 300 bilhões. Aí tem que ver metodologia, o que se considera estimativa, etc. Mas esse negócio de colocar pra fora, você pode dizer, não, isso aqui não pode. Uma riqueza que está sendo criada aqui, tem que ser reinvestida aqui, porque isso aumenta a taxa de investimento, aumenta o emprego, dá densidade tecnológica, vai fazendo com a reforma agrária, vai fazendo um conjunto de reformas estruturantes, que vai, de alguma maneira, repetindo o movimento inglês da industrialização. Eu quero dizer o seguinte, ponto pra uma reflexão importante aqui. A Cepal formulou um diagnóstico sobre as raízes do atraso latino-americano e uma proposta de superação que tinha íntima conexão com os problemas reais. Tem uma riqueza que é produzida aqui e se esvai, tem que ficar. Tem uma deterioração dos termos de troca, nós temos que exportar produtos industriais, porque isso desaparece. Tem que ter uma transferência de tecnologia e, portanto, cooperação internacional. Tem que ter uma intervenção do Estado gigantesca para fazer um conjunto de coisas que o mercado não vai fazer. Então, a Cepal estava tocando em problemas reais. Onde é que estava, digamos assim, a ilusão Cepalina? Onde é que estava o limite da consciência? É que ela pensava, como pensou Celso Furtado até 64, que isso poderia ser feito com democracia e isso poderia fazer de uma forma progressista. Estavam errados por quê? Estavam errados porque o setor industrial latino-americano, a burguesia industrial latino-americana, que existiu em maior ou menor grau em vários países, no México, na Argentina, na Colômbia, no Brasil, no Chile, menos na Venezuela, menos no Equador, menos na América Central, menos no Caribe, muito incipiente tudo isso, que eram quase economias de enclave, como trata a Cepal. Esse grau de industrialização foi crescendo, mas chegou um momento em que as contradições entre as frações do capital dominante e entre essas frações e as classes populares enfrentavam o problema. Qual o problema? O problema que apareceu em 1959 com a Revolução Cubana. Tinha uma revolução no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma revolução. revolução. Você veja que a Cepal faz o estudo em 1949, uma década depois, uns barudinhos fazem uma revolução em Cuba e começam outra via de desenvolvimento. Tinha um antecedente muito importante, muito importante, que quem puder tem que estudar, um sujeito chamado Che Guevara. O Che Guevara estava em 1954, na Venezuela, quando as classes dominantes locais, com o apoio, a concepção da Embaixada de Washington, do Departamento de Estado, da Presidência dos Estados Unidos, decidiram liquidar com o governo de Jacob Arbenz. E derrubar o governo e colocar Guatemala numa longa noite de terror terrível, que só diminuiu há dez anos atrás, quando teve o acordo entre a guerrilha e o Estado do Guatemala, com a Unidade Nacional Revolucionário de Guatemala, com a UNRG. O que aconteceu lá? Um governo que não tinha nada de comunista começou a fazer essas reformas, e uma das reformas era a reforma agrária. Então, num país de composição indígena, que o camponês é indígena, não é que o camponês é um sujeito como o Gilmar Mauro ou o João Pedro Sterne, branco, de olho azul, italianão, não, vem lá do sul, de Santa Catarina, não, não tem a ver com isso. É um indígena. Eu falo isso, eu não tenho nenhuma menospreza o Gilmar Mauro, só para mostrar que o problema do sem terra aqui tem uma extração diferente do indígena, porque o Gilmar Mauro tem uma relação com essa terra milenária. Os maias é um negócio exuberante desde muito tempo. Não é um italianário que chegou aqui com subsídio, ganhou terra e começou a desbravar, etc., com dificuldades, mas ganhou a terra. É diferente de um escravo que ficou livre e não teve acesso à terra, e é mais diferente de um indígena que vai perder a terra para a expansão capitalista. É uma coisa, situações completamente distintas. Então, lá na Guatemala em 1954, quando as massas começaram a fazer e apoiar o governo, fazer a reforma agrária, os Estados Unidos não apoiaram, e mais, a classe dominante do local disse, não, isso aqui saiu uma riqueza extraordinária, isso aqui não pode ser dividido, não tem como. E nos países como o nosso, então mais industrializados que a Guatemala, a situação do Brasil, a burguesia industrial supunha, a Cepal, que a burguesia industrial teria o apoio das massas para fazer a reforma agrária, porque a reforma agrária aumentaria o lucro dos capitalistas industriais. Teria uma funcionalidade, quase que a história inglesa se repetiria aqui. E o que que o capital industrial fez? O capital industrial fez uma aliança com o capital agrária para fortalecer o latifúndio e bloquear definitivamente a reforma agrária. Onde é que estava o idealismo Cepalino? O idealismo Cepalino estava na ideia de que os países latino-americanos, na busca por industrialização, poderiam repetir a história europeia que significou, pelas condições inglesas, muito difíceis, em função do conceito da escassez de limitação de terras férteis. A Inglaterra encontrou uma saída própria. Ela liquidou com o proprietário de terra, o grande proprietário de terra, encontrou uma saída particular para a Inglaterra. E os economistas aqui pensaram que isso poderia interessar para a burguesia industrial. Ocorreu exatamente o oposto. Não só ocorreu assim, como essa transformação não se deu, tampouco, por ordem democrática. Ao contrário, apoiado pelos Estados Unidos, dá para dar uma resposta capitalista para a questão da terra, dá para dar uma resposta capitalista para todos os problemas apresentados pela reforma, e então veio o caso brasileiro que é mais eloquente da América Latina, uma ditadura que vem para fazer todas as reformas pró-burguesas. Então nós temos hoje uma resposta para a questão agrária, é uma resposta de tipo capitalista, que é o seguinte, produzir soja para exportação. Do ponto de vista burguês está equacionado o tema da terra, percebe? Quer dizer que o capitalismo é uma resposta. Ah, mas está envenenando a agricultura que mais coloca produtos químicos no planeta. É. E nós estamos com a saúde toda envenenada e aí discutindo se vai contrair câncer, não sei. É assim. E tem uma matança na fronteira agrícola dos líderes sindicais, etc. É, tem uma matança. E tem uma guerra civil no campo? Tem. E tem nunca como agora foram mais assassinos presos? Sim, é verdade. Nunca tiveram tantos assassinos presos, a justiça está atuando um pouco melhor, etc. Mas nunca tiveram também tantos sindicais assassinados. Percebe como é que é? Então, o capitalismo deu uma saída para a questão agrária. Resolveu o problema do povo? Não. Resolveu o problema do campo? Não. Resolveu o problema do latifúndio. Fazendas altamente produtivas, com uma série de necessidades tecnológicas, com transgenia. Está tudo resolvido. Aí já tem saída para tudo. Do ponto de vista burguês, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, é, deu, a burguesia deu uma saída para o tema do campo. Agora, tem massas famélicas? Tem injustiça? Tem matança? Tem crimes ecológicos? Sim. É assim sinto muito, né? Lá na Inglaterra não foi um processo ternura. Foi liquida com bosque, mata tudo, arrebenta, faz cercamento, líquidos que resistem, etc. Tem que liberar aquelas massas para fazer indústria. Elimina os bosques, coloca pastagem e manda bala. E depois vem as ONGs inglesas agora reclamar aqui que tem que cuidar o ambiente, etc. O que eu quero dizer é o seguinte. A CEPAL propunha um desenvolvimento do capitalismo que ia repetir. Qual é o fracasso CEPALino? E aí, aproximando do final para a gente tomar um café, eu quero dizer o seguinte. Ela elaborou, fez uma leitura do desenvolvimento capitalista latino-americano, identificou seus principais problemas, um diagnóstico da situação e apresentou, chamamos assim, uma utopia concreta, a industrialização. A industrialização ocorreu? Ocorreu. A industrialização resolveu os graves problemas do desenvolvimento capitalista? Não. Vou dar dois ou três deles. Um, a deterioração dos termos de troca. Aquilo que a gente exporta e aquilo que importa. Mudou? Não mudou. Segundo, mesmo quando se exportavam produtos industriais, os produtos produzidos aqui valiam menos que os produtos valiam lá. Permaneceu o problema. A estrutura fundiária melhorou e a justiça? Não. Piorou, foi através do latifúndio, o fortalecimento e o fortalecimento de uma agricultura de exportação. Criar aquilo que o Rui Mauro Manino chamou de uma economia exportadora. Uma economia exportadora, uma economia voltada para fora. E que não pode constituir jamais um mercado interno. Amanhã eu vou trabalhar isso aí e mostrar como foi uma gigantesca fraude os governos do Lula e da Presidente Dilma falar em mercado interno. É impossível constituir-se um mercado interno. Para quem leu um pouquinho da economia política, já não cai nisso. Porque o mercado interno precisa de reforma agrária, precisa de desenvolvimento de máquinas e equipamentos e precisa de fortalecimento do salário. Sem essas três condições, não pode, vou mostrar como é que isso funciona, não pode haver mercado interno. O mercado interno não é classe C consumindo, indo no shopping e comprando um iPad, um iPod, não sei mais o que. Não tem a ver comprar essas bruxas gigantescas. O mercado interno é uma coisa muito séria. Que só esse debate medíocre, cretino, de quinta categoria que os economistas colocam aqui, turbinado pela mídia, é que fazem, e pelos partidos políticos, pelos sindicatos. Sindicalista é boba. A regressão intelectual dos sindicalistas é uma coisa, porque se tu pega um jornalista bobado, se pega uma Miriam Leitão falando de economia, não tem problema. Mas tu pega um sindicalista, analfabeto, economista, é gravíssimo. Porque o sujeito está representando os trabalhadores. A Miriam Leitão está trabalhando para os banqueiros, para a Avenida Paulista. Então ela está no dela, ela está ganhando com aquelas mentiras. Ela ganha, percebe? Tem um ato de verdade ali, uma molécula de verdade, ela ganha. O papel dela é mentir permanentemente sobre produzir ideologia. O tempo inteiro. Não é o papel do sindicalista, de um estudante, de alguém que está buscando a verdade, tem que dizer, não, para isso aqui, não funciona assim. Não, funciona. Então não pode ter o mercado interno se não tem isso. Quem estudou a Cepal já sabe. É isso que eu queria dizer. Quem estudou a Cepal sabe o que é o mercado interno. O mercado interno não é a elevação do consumo. Um Cepalino sério diria, não, para aí meu filho, senta aí que eu vou te explicar. O mercado interno tem que, em primeiro lugar, fazer a forma agrária. O mercado interno tem que ter um departamento de produção de máquinas e equipamentos gigantesco dentro do país. Eu tenho dado, não sei se eu tenho dado para vocês ontem, mas o Brasil gasta. Gastou em dois mil, nós estamos em 17. Em dois mil e dezesseis são seis bilhões de dólares de royalties e são 19 bilhões, é crescente desde 94, gigantesco de pagamento de aluguel e compra de equipamentos. Quer dizer, nós não temos aqui dentro do Brasil uma burguesia produtora de máquinas e equipamentos. Então, não incorpora uma produtividade permanentemente aqui, orgânica, de tal maneira que a possibilidade de construir o mercado interno está quebrada, está sem uma perna. Mas, como não faz a reforma agrária, também está sem outra perna. E, como não eleva o saneamento, também está sem um braço. Então, não tem, não tem mercado interno. Esse surtinho de consumo, isso aí é assim. Quem estudou a Cepal estaria protegido sobre isso. Encontraria o Guido Mantegra no restaurante aqui, em vez de xingá-lo, diria Guido Mantegra. Não vai dar. Você está dizendo coisa bobagem, essa tua nova matriz econômica. Nem é nova, nem é matriz, nem é econômica, não é nada. Isso aí é uma ideologia de quinta. Eu vou te ensinar como ser palino que sou. Não vou nem usar o Rui Mauro Marino, nem o Nildorix, nada. Vamos só com o Cepal. Vamos te mostrar aqui o desenho, se tu quer. E liquidamos essa ideia de mercado interno de mar. A ideia é generosa, porque todo mundo não consuma, né? Pega bem, todo mundo consumindo. E aí a classe média alta diz assim, agora os pobres também estão consumindo. E se eles estão consumindo, eles não vão pedir a reforma agrária, não vão pedir a reforma urbana, não vão pedir o cancelamento da dívida, não vão pedir um novo Supremo, um novo Departamento de Direito da USP, nada. Vão ficar tudo como está. Não vão mudar. O chefe. O chefe vai ficar o mesmo, entendeu? Os professores novos também, gozando de prestígio, etc. Então, é bom por causa disso, mas quem tivesse estudado o Cepal, estuda o Cepal, aqui estamos diante de problemas estruturantes da economia, que precisam de reformas estruturais.